A DUI vai ser o fim do despachante aduaneiro na exportação? Essa é uma dúvida muito comum na classe empresarial, na classe dos despachantes aduaneiros. Esse profissional tem uma pergunta muito comum. Será que a facilidade criada pela Declaração Única de Exportação vai eliminar a necessidade da intervenção do despachante aduaneiro na exportação? Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai conhecer o que eu penso sobre esse assunto. Eu sou Carlos Araújo e se você ainda não conhece esse canal, para tudo e se inscreve aqui do lado. Não deixe de marcar a sinetinha para se manter atualizado sempre que eu publicar um novo vídeo. Eu sou despachante aduaneiro, especialista em desburocratizar o comércio exterior das empresas. Eu sou um apaixonado por comércio exterior, logística, despacho aduaneiro de importação e exportação. Eu tenho vários artigos publicados no www.comexblog.com, que você também vai encontrar e-books, cursos gratuitos e pagos. O novo processo de exportação foi lançado em março de 2017. E com ele veio a DUI, Declaração Única de Exportação, através da Instrução Normativa 1702-2017. Dentre diversas vantagens, a DUI irá substituir de forma gradativa a Declaração de Exportação, o Registro de Exportação e a Declaração Simplificada de Exportação. A DUI é um documento eletrônico que contém informações de natureza cambial, administrativa, aduaneira, comercial, financeira, fiscal e logística, que caracterizam a exportação de bens por ela amparados, definindo o enquadramento da operação e servindo de base para o respectivo despacho. A DUI terá como base a nota fiscal que ampara a operação de exportação, exceto naquelas hipóteses em que a legislação de regência dispensar a emissão desse documento. Os controles aduaneiros e administrativos de uma exportação realizada por meio da DUI são efetuados por intermédio dos módulos especializados no portal CISCOMEX. Estima-se que com a plena implantação da DUI, o tempo médio de despacho possa ser reduzido de 13 para 8 dias, proporcionando, portanto, mais celeridade aos fluxos de exportação, o que significará menor tempo de atendimento dos pedidos, fator importantíssimo para o ganho de competitividade das mercadorias vendidas ao exterior. E bem, todos esses ganhos diminuirá a burocracia envolvida no processo, com a redução ou eliminação de documentos, permitindo que as empresas exportadoras sejam mais eficientes, evitando a duplicidade na prestação de informações e acelerando o processo aduaneiro. Muito bem, se eu diminuo a burocracia, torno o processo aduaneiro mais eficiente e reduzo o número de informações nos sistemas, é natural pensar que o exportador vai poder fazer tudo sozinho, sem necessidade de um despachante aduaneiro. Correto? Bem, eu discordo dessa afirmação e vou explicar por quê. Primeiro, porque o processo de exportação não se reúne apenas no preenchimento da RE e da DE, como antes. Você tem quatro fases distintas que ocorrem durante o processo de exportação. Fase comercial, fase pré-embarque, fase aduaneira e fase pós-embarque. O despacho aduaneiro é apenas uma parte da fase aduaneira. Significa dizer que o exportador necessita de apoio nas várias outras fases. Segundo, que algumas etapas durante o despacho aduaneiro ainda não foram automatizadas, como o preenchimento e envio do draft do BL junto à companhia marítima, que requer muito cuidado e controle. Qualquer erro pode gerar uma multa por carta de correção. Terceiro e mais importante, o despachante deve atuar no controle da operação, acompanhamento dos procedimentos fiscais, tributários e logísticos da mercadoria exportada. É um profissional com familiaridade das normas e leis que regem o comércio exterior. E por isso é fundamental para o exportador realizar as suas operações internacionais com tranquilidade, transparência e agilidade. Um despachante aduaneiro que atua de forma transparente, buscando opções logísticas com melhor relação custo-benefício e que oferece segurança nas operações aduaneiras, certamente vai ser valorizado pelo mercado. A DUI é apenas uma parte do complexo sistema aduaneiro brasileiro. E o exportador necessita de apoio integral, sistêmico e consultivo de um profissional experiente em procedimentos aduaneiros. E esse profissional é o despachante aduaneiro. E se você estiver precisando de apoio, você vai procurar quem? Um despachante aduaneiro. Aqui no comexblog.com, mantemos uma equipe especializada de consultoria que poderá lhe ajudar nas suas operações de exportação. Não importa o tamanho da sua empresa ou se você já possui experiência no ramo, a gente vai poder te ajudar. O papel do despachante aduaneiro é ajudar a empresa exportadora na condução de todo o processo aduaneiro, ok? Aqui embaixo você vai encontrar um link exclusivo que você pode preencher com algumas informações da sua operação. Gaste alguns minutos preenchendo esse documento que a gente vai entrar em contato com você para analisar a sua demanda com agilidade e sem qualquer compromisso. E se você acha que o que eu falei até agora faz sentido para você, se você já passou por isso, se você tem medo de perder as suas operações, ou se você é um exportador e acha que daqui por diante com a aduaneiro você vai fazer tudo sozinho, escreve aqui embaixo para a gente o que a gente quer ouvir, a gente quer debater. Eu adoro ouvir histórias. E aqui embaixo também você vai encontrar um link para se inscrever numa lista de conteúdo sobre exportação. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos interessantes, sem spam e mensagens indesejadas, ok? Eu sou Carlos Araújo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!